Música Estamos em Direito de Berlim, onde milhares de pessoas celebraram a queda do muro. Há gritos, cânticos, de abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para o outro lado. Depois de Alemanha, Oriental, ter anunciado a abertura das fronteiras, a população celebra o fim de um muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste Direito.